É isso aí galera, iniciando aqui o vídeo hoje, vou acompanhar o Diffini hoje, que é o aniversário da Bíblia hoje E o pastor vai fazer uma caminhada aqui de rua fora e vou acompanhar ele, fazer esse vídeo pra você ver galera Pra quem não é inscrito no canal, vamos se inscrevendo, deixa o seu like galera viu Não esqueça de apertar o sininho pra chegar na notificação pra você viu Vou mostrar pra você com todos os detalhes, galera Acompanha o vídeo que você vê melhor, ok? Quem não me conhece, é novo no canal, sou Antônio Nunes, vídeos e paisagem Estou aqui na Assembleia de Deus, vou mostrar pra vocês mais um vídeo aqui viu O pastor vai fazer aqui uma caminhada, que hoje é o dia da Bíblia Vou mostrar pra você com todos os detalhes viu Assista o vídeo que vocês vão ver todos os detalhes Todo domingo de dezembro, dia da Bíblia É um prazer, nós preparamos da Assembleia de Deus Aqui no distrito Lagoa do Peri Peri Estamos numa passeata e fazendo um grande trabalho para a glória de Deus E anunciando que só Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas Amado, eterno, santo e poderoso Deus Aqui estamos, Senhor, para proclamar, dizer que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso Que o Senhor é o Rei da Glória E que não há salvação em nenhum outro A não ser o Senhor Jesus Cristo Filho de Deus, que é o Salvador da humanidade Nós agradecemos em nome de Jesus Música Música Aleluia, glória a Deus! A igreja evangélica, a sembra de Deus, é um grande trabalho para a glória de Deus, segundo domingo de dezembro, dia da Bíblia, venha ouvir, associar a palavra de Deus. Música 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 estes livros a mais são os chamados apócrifos, a palavra apócrifo significa no sentido religioso não genuíno ou espúrio, a primeira tradução da Bíblia em português foi feita pelo pastor João Ferreira de Almeida, a Bíblia é inspirada por Deus, forma uma unidade e uma harmonia perfeita, ele é o Cordeiro Pascual e Libertador de Israel, em Levítico ele é o sacrifício pelo nosso pecado, em Número é aquele que foi levantado para nossa cura e libertação, em Deuteronômio é o verdadeiro profeta, em Josué é o capitão da nossa salvação, em Juíze ele é o nosso juiz e libertador, em Rúdi é a par, é o parente e resgatador, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis e primeiro e segundo Crônica ele é o nosso rei soberano, Esdra e Nanias ele é o restaurador da nossa vida, Esté é a divina Corte de Apelação das Causas Perdidas, em Jó é o Redentor que vive, em Salvo ele é o nosso soforro e alegria, em Provérbio é a sabedoria de Deus encontrada pelos dirigentes madrugadores, em Eclesiastes é o alvo verdadeiro, em Pantares é o amado da nossa alma, em Isaías ele é o Messias Prometido. Música Amém 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 Graças a Deus Juventude louvando e exaltando o nome do Senhor Departamento Departamento Ebenezer Vamos ouvir a banda, só de Judá Basta louvando a Deus Mais uma vez Eu dos jovens E Jesus Com a luz Pelo caminho Em sua pronte Sangue escorrendo Grande leções Pela coroa De espinho Seu olhar pra multidão Seu olhar pra multidão Era de amor Como ovelha não falou O cavalo caminhava E aqueles que feriram sua face Ele sem nenhum disfarce Com carinho perdoado Com carinho perdoado Se comparar Se comparar pra escrever As coisas que ele fez Neste planeta Glória a Deus Passeia no fogo Para todo mundo ver Aleluia E entrar no ar Se carguer Sem o homem Perceber Ai de quem de frente Correr e bater O oceano não Em nome de Jesus Vamos alavar a Jesus Coimbra e medita aí Na letra deste louvor Em nome de Jesus Glória a Deus E pensar que não tem mais jeito pra você Aleluia Diz que a tua dor está muito pesada Aleluia E que não tem mais razão para viver Aleluia Seu dia se tomou em meia-moite Só pra você não brinca mais Mas tudo isso são apenas pensamentos Você sabe do que o meu Deus é fazer Capaz de acalmar o mar para o vento Atrás do relanjo do tempo Quando seu filho está em guerra Aleluia Capaz de fazer sair a guarda rocha Com esse Deus não paga em nós Está contigo ele não é alto Conhece tua vida E os teus pensamentos Vem, vem, vem Se já chorou de mal Coroa imenso Como já falamos Se colocar a Bíblia abaixo de todos os livros Ela é a base Ela é o fundamento dos livros Se colocar a Bíblia no meio dos livros Ela é o centro dos livros Se colocar a Bíblia acima de todos os livros Ela é a coroa dos livros A Bíblia não perde o seu valor No livro de Josué Capítulo 1, versículo 8 Está escrito Deus falando Ao intermédio daquele grande homem Daquele grande profeta Josué Não se aparta a tua boca O livro desta lei Porque o que está escrito nele É a palavra Não te desvie nem para a direita Nem para a esquerda Se mantenha firme Amigos, ouvinte da palavra Em nome de Jesus Nós te louvamos Estivemos aqui, Senhor Neste lugar Em praça pública Pregando a tua palavra Saindo em cidade Meu Senhor Nas ruas de esta cidade Meu Deus Que o Senhor continue abençoando De uma forma poderosa Meu Deus Salvando Libertando Curando Transformando Meu Deus Está aqui o teu povo Despede ele paz Para a glória de teu nome Jesus Cristo Nós te louvamos Em nome de Jesus Por esse trabalho Ser concluído agora Para a glória de Deus E aqueles que escutaram A tua palavra Que eles possam ouvir De bom grado E abra o seu coração Para Deus Nós te louvamos Ó Senhor Porque tu és O Senhor da glória Nós te louvamos Ó Jesus Porque tu és O mesmo ontem Hoje E sempre Em nome de Jesus Amém Amém É isso aí galera Vou encerrar esse vídeo Por aqui Vou finalizar esse vídeo Tem uma galera aí Tocando trio elétrico E vou mostrar pra vocês E finalizando esse vídeo Viu Deus abençoe Um abraço a todos E até a próxima Se Deus quiser Viu Assiste o vídeo Que você vê completo Ok O dia é um pecado Vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo A vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo A vida de Deus Senhor Senhor